Mais uma vez a Escolinha Rolim vem se destacando no futebol. E desta vez vamos falar da atleta Cíntia de Souza, que recentemente eu fiz inclusive uma matéria com ela. Eu vou falar com o Zanetti agora. Zanetti, a Cíntia foi lá, se apresentou, fez o teste. Como é que foi lá o trabalho da Cíntia no ferroviário? Muito bom, muito gratificante. Nós tivemos aí na sexta-feira o feedback que a Lorena, que é a coordenadora, nos passou. Fiquei muito contente, a gente estava até em competição de Paraná e ficamos sabendo lá na sexta-feira. Para mim foi muito gratificante, porque a Cíntia começou aqui bebezinha e o nosso foco não era futebol feminino. E até na época eu falei para o pai dela, pode colocar na Escolinha, vamos fazer o que tem que ser feito, que é a prática esportiva, mas sem grandes possibilidades. E Deus abençoou, que colocou aí pessoas boas no nosso caminho e através de um observador do Corinthians, eu consegui essa avaliação para ela na ferroviária. Então, está aprovada, ela nem retornou para Rondônia, para Rolim de Moura, já está estudando e só volta para cá em dezembro nas férias. Para a gente foi gratificante, acho que não teve um que ficou, todo mundo da Escolinha ficou contente, feliz pela aprovação da Cíntia. A gente mora muito longe dos grandes centros, já para o futebol masculino, né? Então, você imagina do feminino, mas graças a Deus aí o feminino vem ganhando força no país, né? Os clubes da Série A já tem um time, cada equipe já tem seu time, treinando, estão investindo na base também do feminino. E a Cíntia foi privilegiada, né? O primeiro teste dela, ela já foi, foi aprovada. Eu tenho certeza que ela se preparou para isso, ela era muito focada, viu, Cleiton? Ela no meio dos meninos jogava, você já acompanhou também alguns jogos dela, jogando na categoria 2004, na categoria 2005, sempre participando, pegou experiência, né? Ela aprimorou muito os fundamentos aqui na Escolinha e a parte técnica e a tática também, né? Ela tem um donzinho, né? Ela sabe jogar futebol e eu tenho certeza que ela vai conseguir, né? Ainda mais um clube, mais para frente, um clube de maior expressão, para que ela possa, quem sabe, no futuro aí se tornar uma atleta profissional de futebol, né? Para a gente vai ser um orgulho danado. E os clubes têm nos aceitado muito bem, né? Eles entenderam que aqui tem talento, né? Precisa se trabalhar um pouco mais, mas agora, graças a Deus, nós estamos aí entre as principais escolas do estádio de Rondônia e agora trilhando aí um caminho mais alto, né? Pensando mais alto, que é no cenário nacional. Pensando mais alto, que é no cenário nacional.